Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende veio aqui, trazendo pra vocês o mesmo vídeo E bom galera, dessa vez eu trouxe o meu canal Mais um... Vamos ver o vlog, né? Vamos ver o vlog de hoje Vai ser o retorno da série que vocês gostaram pra caramba Que é Rezende Responde Bom galera, como que funciona essa série? É bem simples Eu sempre peço algumas perguntas pra vocês em alguma rede social A de hoje foi o Twitter Que é Rezende Underline Evil E vocês me mandam perguntas na hashtag Rezende Responde Eu seleciono algumas legais e respondo aqui no vídeo Mostrando quem perguntou É bem legal, eu acho muito interessante Que eu tenho um contato maior com vocês Então vou tentar trazer mais frequentemente, beleza? Mas não vai ser só no Twitter Pode ser no Instagram também Meu Instagram é Rezende Underline Oficial E está aparecendo aqui Me segue lá, ok? Já estamos com 1 milhão e 300 mil seguidores Mas você também pode me mandar perguntas Lá no meu Snapchat Snapchat é Rezende E o lugar que eu mais consigo falar com as pessoas Que é mais fácil você ter contato comigo É o meu Facebook pessoal Sério, lá é muito fácil você ter contato comigo Porque, sei lá, nas fotos vão ter, sei lá, 50 comentários, 100 comentários Então, lá é mais fácil eu responder vocês, tá bom? Meu Facebook pessoal está aqui embaixo também Lá eu tenho 400 mil seguidores, alguma coisa assim Mas você pode seguir e mandar suas coisas lá, beleza? Então galera, vamos começar esse Rezende Responde Fala da Peça Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Como que eu ia me esquecer Se você é de Curitiba ou Indaiatuba Esse final de semana eu vou estar aí na cidade de vocês Compre os ingressos para Paraíso Espetáculo O Curitiba está para esgotar Para esgotar Então compra rápido aí Ingressa aqui na descrição Indaiatuba tem duas sessões Compre os ingressos também Vai ser sensacional, hein? Indaiatuba eu quero as duas sessões lotadas, fechou? E dia 4 4 de dezembro Em São Paulo, lá no Citibank Cara, vai ser incrível Eu quero todo mundo de São Paulo, lá no Citibank Tá bom? Onde foi os meus premizinhos? Vai ser incrível Agora sim, vamos começar Rezende Responde Pergunta número 1 A Rezendilte perguntou se eu prefiro ficar sem televisão ou sem música Cara, sem televisão, obviamente Mas muito obviamente Por quê? Porque as informações que tem na televisão eu não consigo encontrar na internet Agora a música Meu amigo, eu amo música Tipo, eu não consigo entrar no meu carro sem ouvir música Eu não consigo ficar no computador sem ouvir música Não dá Então eu prefiro ficar sem televisão Pergunta número 2 A Adriele Souza S5 Perguntou se eu pretendo fazer mais vlogs com o pessoal da DR Cara, com certeza eu pretendo E eu vou dar um spoiler pra vocês que eu nem sei se eu poderia dar Bom, a gente tá se organizando bastante pra todo mundo da DR vir morar aqui em Londrina Já tá praticamente certo A gente já tá encontrando um lugar pra acontecer isso O Jean, o Luiz, o Oron, o Poc já estão se organizando pra vir pra cá Então quando acontecer isso Imagina a quantidade de vlog com a DR vai ter Vai ser muita coisa Muita coisa Vai ser muito, ó Então aguardem que vai ter muita coisa aí pra chegar pra 2017 Pergunta número 3 A Mila Underline Marim perguntou se eu tenho alguma meta pra 2016 ainda Cara, a minha maior meta é chegar a 10 milhões de inscritos Nós estamos já com 9 milhões, quase 400 mil 9 milhões e 380, 9 milhões e 370 Então tá quase já faltando meio milhão E a gente ainda tem um mês e meio Então a gente precisa ruxar Ruxar muito Então divulga Agora, aproveita isso agora, agora, esse momento aqui Manda pra todo mundo Manda pros seus amigos Pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó Pro seu tataravô Sei lá, manda pra todo mundo se inscrever no canal Fechou? Essa é a minha meta Pergunta número 4 A Luane Viória 94 perguntou se eu estou namorando É, muita gente tava perguntando se eu tô namorando Porque eu coloquei algumas coisas nas redes sociais Aí a galera começou a falar Meu Deus, eu tô namorando Hummm, meu Deus do céu, hein Meu Deus do céu, vou mostrar pra vocês minha namorada Jéssica 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 Oi, Rezende Ah, oi Jéssica Tudo bem? Aqui galera, essa aqui é a minha nova namorada A Jéssica, né, linda, maravilhosa Cabelo pintado, adoro cabelo pintado Muito obrigado Amo Então eu escolhi a Jéssica pra viver comigo Pra sempre Eu também te amo Tô zoando galera Não, eu não tô namorando Por mais que eu esteja pensando em começar a namorar Não tenho uma menina ainda, mas eu tô pensando Eu tenho um sonho Meu sonho é namorar Uma aula gêmea pra mim Uma pessoa que vai viver comigo o resto dos meus dias Tá, eu tô falando a verdade Eu tô falando a verdade, eu juro Eu tô muito afim de namorar Então se tiver alguma menina solteira Linda, maravilhosa Carinhosa Cheirosa Gosta de séries Com piercing no nariz Entra em contato comigo no meu Instagram No privado Pergunta número 5 A Julie De uma princesa Evil Perguntou se eu já beijei uma fã Esse ano Meu Deus Como eu já disse Eu jogo Minecraft E Cara Eu brinco a moleba Então beijar é uma coisa Tipo assim Praticamente impossível Tá ligado Não Nunca beijei uma fã Mas Mas Aconteceu um dia Gente Cês não tem noção Eu cheguei E dei um selinho na menina Juro Um selinho na fã Mas eu vou já deixar claro Ela era maior de 18 anos Tá bom E ela gostava dos vlogs e tal Então foi um selinho A hora que eu dei aquele selinho assim Eu fiz assim Nossa Mano Isso aí Comecei a me debater Gritar Que louco E sair correndo Tá ligado Aí não tem como Beijar Não tem Não tem como Mas Já deu um selinho Numa fã Pergunta número 6 A Adri Do Sorria Resende Underline Ela perguntou Cadê o Jubileu Gente Pra quem não sabe O Jubileu foi um Um amigo meu Um personagem do canal Que Eu Comprei lá na Itália Quando eu tava lá na Itália Eu criei esse Personagem Jubileu E aí Depois de um tempo Ele sumiu do canal Né Quando o canal Acho que tinha menos De um milhão de inscritos E tal E aí Hoje eu vou mostrar pra vocês Como o Jubileu está Olha só O Jubileu Aqui na minha mão Cara E esse negócio É a coisa mais bizarra Que eu já vi na minha vida Juro É muito estranho Velho Tá meio careca Aqui Vocês viram né Sai meio cabeleira E tal Mas Ainda tá vivo Pelo menos Não espero que estejam Vindo isso daqui E basicamente É isso galera Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se vocês curtiram Não se esqueçam de clicar No gostei 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 Muitos likes Nesse vídeo Vamos tentar bater 60 mil likes Ok Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam no Twitter Resende Underline You Vou deixar a tela Na descrição Deixa os comentários Deixa aqui nos comentários Perguntas Pro próximo Resende Responde Se chegar A 60 mil likes A gente faz um novo Resende Responde Tá bom Então comentem As perguntas de vocês Aqui Porque o próximo Vou pegar Vai ser daqui Ok E agora Agora Nesse exato momento Eu estou postando Uma foto Lá no meu Instagram No meu Instagram Resende Underline Oficial Então segue lá Tá bom E já deixa o seu like Na foto E comenta na foto Eu vim do vídeo Das oito Ok Então é isso Tamo junto Valeu Falou E tchau